Olá pessoal, eu sou a Marcia do Cozinha com a Gente e hoje nós estamos aqui mais uma vez para gravar alguma receita para vocês. Hoje nós vamos fazer peticinha de berinjela. E peticinha de berinjela foi pedido da Marta Rocha, que deixou para a gente nos comentários. Então hoje a gente vai fazer com muito carinho para ela. Beijo Marta! Obrigada! Bora então fazer a receita? Bom pessoal, para fazer a peticinha de berinjela, a gente vai precisar de azeite, sal, pimenta, um sal temperado que a gente já postou no nosso canal e que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. A gente vai usar tomatinho cereja, umas 100 gramas, queijo mussarela, umas 80 gramas, manjericão, que a gente vai colocar por cima e uma berinjela. Então, vamos cortar a berinjela. A gente vai cortar ela em fatias assim, não muito finas e nem muito grossas. Depois a gente colocar uma assadeira, um refratário, como você quiser. E eu vou terminar de cortar, depois eu volto para mostrar como ficou. Então, eu terminei de cortar a berinjela. Cortei os tomatinhos cereja na horizontal, todos cortadinhos. Agora nós vamos colocar azeite na forma. Vamos colocar as berinjelas. Aqui por cima a gente coloca mais um pouquinho de azeite. Coisa de português, que gosta bastante de azeite. Nós vamos salpicar aqui o sal, o temperinho. E aí, se vocês acharem melhor, vocês colocam a gosto. Agora nós vamos colocar o queijo mussarela. Agora nós colocamos o tomate cereja. E eu vou deixar prontinho aqui e já volto a mostrar. Bom, então agora a gente coloca um pouquinho mais de tempero por cima das pincinhas de berinjela. Agora a gente vai colocar manjericão. Essas coisas são a gosto. Aí vocês veem o quanto vocês querem colocar. Eu usei de mussarela aproximadamente 80 gramas. Agora nós vamos levar no forno. Nós vamos levar no forno por 20 minutos. Aí o forno pré-aquecido 180 graus. E a hora que estiver pronta eu volto para mostrar para vocês. Bom, então depois de 20 minutos, as pincinhas de berinjela ficaram assim. Uma delícia, né? Então você pode servir com arroz. Comer com o que você quiser. Porque são muito boas mesmo. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu gostei. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.